Olá, boa tarde. Esta é a última edição do dia do CNN Mercado. Quinta-feira de dia de ação de graças nos Estados Unidos e sem os investidores americanos, a gente teve um dia de poucos negócios por aqui no Brasil. O dólar terminou o dia em ligeira alta de 0,11%, R$ 4,90. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de São Paulo, sobe modestamente, menos de 0,5% nos últimos minutos do pregão e caminha para fechar o dia nos 126 mil pontos. Entre os brasileiros, olhos voltados à Brasília, porque foi cancelada a sessão do Congresso, que poderia derrubar os vetos do presidente Lula no arcabouço fiscal e também nas novas regras do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Além disso, permanece a expectativa pela votação da taxação dos fundos offshore e fundos exclusivos no plenário do Senado. E o governo estruturou um programa com ações para tentar reduzir o chamado Custo Brasil. O Ministério do Desenvolvimento, o MEDIC, calculou o Custo Brasil em R$ 1,7 trilhão bilhões. Em entrevista a Danilo Moliterno, da equipe da Economia da CNN, a secretária do Ministério, Andréa Macera, afirmou que essa agenda vai servir para impulsionar um novo PAC. Vamos ouvir. Bom, sobre o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC tem por objetivo atrair investimentos privados e aumentar os investimentos públicos em infraestrutura. O PAC contempla também algumas medidas institucionais que estão sendo trabalhadas dentro do Grupo de Trabalho do Custo Brasil, no Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Então, essas medidas potencializam as ações do PAC à medida que tem por objetivo remover entraves regulatórios, simplificar, reduzir burocracia. Então, a ideia tanto do PAC quanto das medidas trabalhadas no GT do Custo Brasil é justamente mudar a percepção do investidor e atrair, então, investimentos, promovendo a geração de emprego e renda no país. A entrevista completa você confere no site da CNN, na aba Economia. E outra reportagem que você pode conferir no site da CNN Brasil é que Warren Buffett, o maior investidor individual do mundo, está doando 870 milhões de dólares hoje, quinta-feira do Dia de Ação de Graças. A doação é na forma de ações que ele está transferindo para quatro fundações de caridade que são ligadas à sua própria família. O mega investidor tem feito doações todo o Dia de Ação de Graças desde 2006. Em uma carta aos acionistas, Buffett disse que o capitalismo tem fraquezas e há disparidades de riqueza entre as pessoas, mas o capitalismo também permite fazer maravilhas. Warren Buffett tem 93 anos e 120 bilhões de dólares em patrimônio. O CNN Mercado volta amanhã cedinho, às 8h55 da manhã, com Débora Oliveira. Agora é hora do Arena, com Leandro Magalhães. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.